Música O ar sinto os meus olhos O ar sinto as minhas palavras Acalmaram meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto É que eu não sabia As flores foram o tempo Perdem a força Da venta minha vem mais forte Música Hoje só acredito No forçar Das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto Que partia Há muito Me deixou Há muito me deixou Música São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só que o ar sinto as minhas veias Aquela luz Como escura do mais Há muito mais Agora é o mesmo Só que o tur prestes O meu silêncio E o nosso atoa Solta as minhas veias Há muito nos Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões, perdidas na aliança Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu